Eu sou o Judá, não fique bravo comigo, governador, para mim, Judá, o senhor é como o faraó, o senhor nos perguntou e eu conto, temos um pai idoso com filho pequeno, órfão de mãe, continue Judá, nosso pai nos disse, um filho meu com Raquel, foi morto por um animal selvagem, se algo acontecer com o pequeno Benja, seu pai de cabelos brancos, cairá em profunda depressão, Judá, conclua, aonde você quer chegar? Eu sou o responsável pelo meu irmão, por isso ficarei no lugar dele como escravo no Egito, pela vida do meu pai. Todos os egípcios, saiam todos, saiam, os hebreus ficam, fiquem aqui, prestem atenção, Meus irmãos, eu sou o José, meu pai, ainda está vivo? Você? José? Podem se aproximar, eu sou o José, que vocês venderam para o Egito, mas agora eu sei que Deus me enviou para cá, não vocês, para que eu salvasse muitas vidas, inclusive as suas. Você não vai se vingar de nós? Não, mas agora corram, vamos, vão para o seu pai e digam, pai, José está vivo e é o senhor de todo o Egito, vamos para o Egito, rápido. Pai, José está vivo e manda no Egito, ele disse para irmos viver com ele, apesar da seca, nunca mais vamos passar fome. Meu filho, José, vivo, eu preciso vê-lo antes de morrer. Jacó? Jacó? Meu Deus, é você, Rinene, estou aqui. Sim, sou eu, o seu Deus e o Deus dos seus antepassados. Vá sem medo ao Egito e seja uma grande nação. Vamos junto e quando você morrer, vou trazer você de volta para Canaã. Seu filho, José, fechará os seus olhos. Eu, Jacó, parti com meus filhos e suas famílias. Éramos setenta israelitas, além de Efraim e Menachê, os dois filhos egípcios de José. Jacó, meu amado pai, bem-vindo a Goshen, no Egito. José, meu filho, agora que vi você, posso morrer feliz. Deus, faraó, meus familiares são pastores, que possam morar em Goshen, longe dos egípcios, porque o Senhor sabe, os egípcios não gostam de pastores. Dou minha palavra de faraó. José, que seu pai e seus irmãos vão morar em Goshen. Seu Jacó, prazer, sou o faraó. Que jovem é seu pai, José. Ah, faraó, eu estou envelhecido. Meus antepassados viveram muito mais e melhor. Quero viver bem mais que os meus cento e trinta anos. Até mais ver, faraó. Eu, José, coloquei minha família em Goshen, na nobre região dos jardins, dos jardins de Ramsés. Comida não lhes faltava. Mas fora de Goshen, eu, Judá, quando saía para pastorear, via que o Egito passava fome. É que eu, José, cobrava impostos muito altos. Quando o dinheiro acabou, os egípcios entregaram seus animais. Quando os animais acabaram, entregaram suas terras. E, por fim, venderam a própria força braçal por comida. Os egípcios viraram escravos na sua própria terra. Tudo era do faraó. Povo do Egito, eu sou José e eu amo vocês. Por compaixão lhes darei sementes para semearem toda a terra. Amado governador José, você salvou nossas vidas. Com gratidão, seremos escravos do faraó. Longa vida, José do Egito. Povo do Egito, esta é a lei. 20% de tudo é do faraó. Mas os templos estão isentos. Afinal, os sacerdotes prestam um serviço essencial. Não é mesmo? Meus descendentes foram morar no Egito. Em Goshen. Longe dos privilégios dos sacerdotes e do povo egípcio. Os israelitas fincaram raízes. Prosperaram e se multiplicaram. Demais. No Egito. Fim. Chegou. Boa. 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 Obrigado.